Polícia Militar resgata caminhoneiro que tinha sido sequestrado por ladrões na G.O. 174 entre Amorinópolis e Montevideo. O caso aconteceu em Amorinópolis. O caminhoneiro foi surpreendido pelos ladrões e levado para o Matagal. Foram 12 horas nas mãos de ao menos 4 criminosos que pretendiam roubar a carga de soja. O homem foi liberado pela Polícia Militar depois de a mulher dele fazer o rastreamento do aparelho celular. A vítima se emocionou ao reencontrar a companheira. Minha esposa me rastreou pelo celular e aí conseguiu chegar lá com a ajuda da polícia. Chegou lá e já tinha me liberado. Mas falou que era para eu ficar lá mais uma hora e meia esperando. E eu fiquei lá e a polícia chegou lá e gritou. Vi que era uma voz diferente, né? Já deu para ver mais ou menos a sirene. E eu peguei já. Já fui correndo já. Eu estava desesperada. Rezei muito para Deus. Entreguei nas mãos dele. Me deu uma paz porque eu acho que veio no meu coração que morto ele não estava. Eu e o sargento Júnior adentramos a mata, enquanto que o sargento Edmilto e o soldado Costa, juntamente com o sargento Lurivan, propiciaram para nós o cerco. Tendo em vista que é uma mata fechada e o risco de confronto era iminente. A última localização do celular dele que a gente conseguiu foi próximo a essa mata. Foi mais ou menos na região dessa mata. Onde a gente, principalmente com o comandante do policiamento urbano, CPU, o Sinted Milto, decidimos ir para esse local, fazer um cerco e tentar. Graças a Deus conseguimos lograr isso e localizar ele no meio dessa mata. Além de libertar o caminhoneiro, a PM também recuperou o carregamento e o veículo que transportava a soja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.